Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à Sessão Livre 28, História e Historiadores, ensaios de historiografia da arquitetura brasileira. Eu estou com essa máscara não porque haja alguém a menos de dois metros de distância, mas para lembrar a circunstância excepcional em que nós estamos realizando este evento. E também para registrar que, como membro da gestão anterior, até dezembro do ano passado, da diretoria da Ampar, que eu pude acompanhar um enorme esforço que Ricardo Trevisan, todos os seus colegas da UNB, empenhados na organização deste evento, vem fazendo ao longo de muitos meses para realizar de forma adequada um evento inicialmente pensado como inteiramente presencial, depois, num segundo momento, como um evento híbrido entre presencial e digital, e até este momento em que as condições dessa tragédia sanitária e dessa tragédia política que está nos assolando no Brasil nos obriga, nos obrigou, a realização do nosso evento nacional dessa maneira totalmente digital. Isso serve para registrar os nossos agradecimentos ao enorme esforço realizado por toda a equipe, a quem a gente agradece, ao Trevisan, e também aqui ao Guilherme, que está no apoio técnico. Nossa sessão compreende a apresentação de alguns trabalhos que têm alguns aspectos em comum, que vale a pena rapidamente introduzir. Começamos por lembrar que, para qualquer pessoa acompanhada com o debate historiográfico, não apenas no âmbito da arquitetura, é hoje quase um truísmo dizer que a história não tem pretensão de identificar uma verdade objetiva, impressionável, que são cada vez mais indissociáveis, os liames entre os fatos da história, sejam eles eventos sociais, obras de arte, obras de arquitetura, e as suas representações, as suas representações na forma de tramas, na forma de narrativas, nem a perspectiva daquilo que vem a ser convencionado como o método historiográfico. Esse, certamente, é o primeiro elemento em comum das apresentações que aqui surgirão. O segundo, importante também, é que as apresentações que teremos oportunidade de fazer nesse momento são resumos bastante concisos, pelo tempo disponível, de textos maiores que compõem um livro, uma obra que vem sendo há algum tempo, já editada, com muito cuidado, muito carinho, pelo José Lira, Arquitetura e Escrita, na verdade, uma obra muito mais vasta do que aquilo que será apresentado aqui, um livro que esperamos ter em breve o seu lançamento, que inclui artigos, trabalhos, depoimentos de vários historiadores nacionais e internacionais. Então, de alguma maneira, essa sessão é um lembrete que esperamos estimule a todos a acompanhar o livro bastante mais amplo. O terceiro elemento comum, como ficará claro nas apresentações, é que os temas e autores selecionados aqui têm diferentes momentos, diferentes perspectivas e trajetórias, mas, de alguma forma, um interesse comum. E esse interesse comum é pensar os liames e as possibilidades de conexão entre passado e presente, entre arquitetura e características nacionais, entre arquitetura e a construção de uma identidade nacional. Então, considerando o tempo que nós temos, de duas horas, entendemos que é muito importante que haja um espaço, ao final, para manifestações, perguntas, comentários de todos os que nos assistem. Para isso, a orientação geral do evento é que as perguntas e comentários sejam feitas através do chat. A gente as repassará aos autores, aos apresentadores. Nós vamos fazer um esforço de limitar as nossas apresentações para realizar um intervalo entre 10 e 12 minutos, para que sobe um tempo ao final suficiente para as manifestações da plateia, dos assistentes, da plateia virtual dos nossos assistentes, enfim, dos colegas que aqui estão nos dando prazer da sua presença. Nós vamos começar, então, inicialmente, com a comunicação do Francisco Salles Trajano Filho. Francisco é graduado pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação da Arquitetura de São Carlos. Quando ele fez o mestrado, era o Programa da ESC e depois do, atualmente, o IAU, onde ele é professor da área de História da Arte. O Francisco Salles nos falará sobre teses para a nação, ação para o uso de Porto Alegre e a arquitetura de um país informe. Salles, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Eu vou ler o texto para ficar mais fácil controlar o tempo e evitar problemas de excesso. Como o Carlos bem falou, o trabalho chama-se teses para a nação, para a ação, Emmanuel da Arruz de Porto Alegre e a arquitetura de um país informe. Penso um pouco a figura do Porto Alegre, ou seja, ele é uma figura tão ativa no cenário cultural e artístico do segundo reinado, quanto também pouco reconhecido pela historiografia, por suas contribuições. Porto Alegre é uma figura que encarnou como poucos a imagem do intelectual em trânsito, uma trajetória muito errática na sua vida ativa como um todo. Esse homem-tudo, como ele foi chamado em sua época, atravessou e conectou de formas diversas praticamente todas as esferas de cultura e poder da capital do Império durante a sua vida. Da Câmara de Vereadores, ao Salão de São Cristóvão, do IHGB, Academia Imperial de Belas Artes, da Imprensa Diária, aos espaços literários do primeiro romantismo, do qual ele mesmo foi um dos prósteres, junto com Gonçalves de Magalhães, Francisco Torres Homem. Discípulo de Debré, com quem seguiu para a Europa em 1831, Porto Alegre só volta para o Brasil em 1837, no ano seguinte, torna-se professor da cadeira de pintura histórica da Academia Imperial de Belas Artes, instituição da qual foi um crítico quanto mais por considerá-la dissociada em seus métodos e modelos da realidade nacional. Objeto de consideração dos apontamentos e caminhados ao imperador D. Pedro II em 1853, tornar funcional e necessária a academia encerrava o cerne da reestruturação do estabelecimento que o próprio Porto Alegre levou a cabo no breve e tenso período em que fica à frente da sua direção, entre 1854 e 1857. Compreendida na perspectiva da ampla reforma da instituição pública coordenada desde o governo central, a partir do gabinete do ministro Luiz Pedreira de Couto Ferraz, a reforma pedreira, como ficou conhecida, envolveu profundas alterações na academia, com revisão de seus estatutos, métodos de ensino e ateliês, premissas pedagógicas a serem adotadas, produzindo conteúdos das ciências exatas e da natureza, matemática, geometria, botânica, etc., voltados, sobretudo, para municiar a formação de artistas e artífices, conforme o perfil clássico das escolas de belas artes, mas também de criar, digamos, alunos mais aparelhados para trabalhar em oficinas, construção civil, obras públicas e serviços de infraestrutura por meio do ensino técnico. Ou seja, tem uma perspectiva muito mais de engajamento na... Porto Alegre expõe a seus pares um conjunto de 30 teses para debate. Essas teses, a princípio, foram antes formuladas como temas de uma pauta a serem explorados pelo jornal que se pretende criar para a instituição, a ser chamado O Artista. Elas colocam, na verdade, um campo... um conjunto variado de indagações ao campo artístico e cultural do segundo reinado, muitos, de fato, vitais aos contornos da arte e da arquitetura frente à questão mais ampla da formação nacional. Extremamente diversas em seu teor, essas teses tanto podem ser vistas em retrospecto, como apanhado dos temas em torno dos quais se debatia Porto Alegre desde seu regresso da academia, como em perspectiva, ou seja, sinalizando tópicos fundamentais ao andamento concentrâneo do campo artístico e arquitetônico no Brasil na segunda metade do século XIX, com toda a inconsistência que o reconhecimento de tal campo nesse momento supõe. Em suma, enfim, uma suma, na verdade, que estendia um arco de questões pretéritas e futuras, cuja acomodação na possível definição de uma estrutura geral de pensamento acerca dos caminhos da arte e da arquitetura vis-à-vis do horizonte do país, parece ser um propósito central. Das perspectivas da arte cerâmica no país, as implicações da descoberta fotografia sobre a pintura, do local mais conveniente em economia e beleza para erguer um palácio imperial, aos resultados vindouros da reforma implantada na academia, da utilidade da botânica e da geologia para o paisagista, a proposta de uma pesquisa histórica sobre a cenografia no país, as razões de mau gosto e atraso reinante na arquitetura brasileira, a importância do estudo sobre a arquitetura rural, tendo em vista ser o Brasil uma nação agrícola. Tais são, entre outros, os objetos arrolados nessas teses por Porto Alegre. Em que pese a justa posição algo insólita das obvias das teses, certas transversalidades e recorrências deixam entrever a precedência de alguns temas. Nisso, é perceptível a preocupação contra as matrizes em que Finká busca por uma arquitetura para o Brasil, já manifestada antes. De fato, em 1851, esse tópico já atravessava suas considerações acerca do lugar das artes e da indústria no Império. Citando Porto Alegre, ainda nos faltam muitos elementos a desenvolver para que as artes compareçam devida e harmonicamente. O que temos hoje é, pela maior parte, importado. É o fruto de outras civilizações, e não da nossa. A arte vernácula, aquela que é exercida por nós, que tem o seu impulso, a sua direção primordial na mão do brasileiro, ainda não chegou. Para lá, pouco caminha. Ainda que fosse cético quanto à configuração de um entetado arquitetônico para o Brasil, ao menos a curto prazo, algumas das teses apresentadas indiciam uma reflexão nesse sentido, a partir de questionamentos quanto à pertinência e viabilidade do legado da arquitetura clássica para o caso brasileiro. E isso, apesar das reservas, quanto ao clássico, nascidas em seu tour por uma Europa impregnada de romantismo. Assim, na 15ª tese, Porto Alegre se pergunta, a arquitetura grega deve ser proscrita nos nossos templos ou modificada segundo as exigências do curto? De todas as arquiteturas derivadas da antiga, qual será a que mais convém adotar no Brasil? Questão essa que se desdobra na 26ª tese, em que a dúvida é se o estudo da arquitetura clássica, conforme o sistema de muitas escolas, será bastante para criar arquitetos úteis a todas as necessidades sociais, ou deve ele entrar na educação artística como entre o estudo dos clássicos na literatura? Essas indagações igualmente ressoam na penúltima tese apresentada, quando Porto Alegre aponta para a possibilidade de conciliação entre a matriz universal clássica e os elementos da flora nativa, estratégia já experimentada na varanda projetada por ele para a coroação de Dom Pedro II, em 1841. Em sua formulação completa, a tese indaga a ornamentação e decoração dos edifícios, principalmente a executada pela pintura, deverá substituir os processos protescos e arabescos pelos objetos da nossa natureza americana. E qual tem sido a causa por que esse caminho novo, apenas encetado pelo senhor Debré, Francisco Pedro do Amaral, nos seus últimos dias, ainda não tomou seu necessário e útil desenvolvimento? Nessa nova estrada, convirá abandonar inteiramente os exemplos da atividade na composição ou conservar somente a harmonia das linhas ou a simetria como base geométrica inalterável? Fincada na distinção entre estrutura e detalhes entre o geral e o particular, alusiva às contingências de tempo e lugar, o que se descerra aí é a possibilidade de uma lenta decantação de uma arquitetura comprometida a um só tempo, com as premissas civilizatórias encampadas pelo projeto imperial de nação e com as peculiaridades de clima e ambiente dos trópicos. Muita rebolque do próprio processo civilizatório no país, da estabilização da nação em termos políticos e culturais, Porto Alegre parece vislumbrar a tarefa de fixação do nacional em arquitetura como uma empreitada superindividual. Escrevendo, em 1868, já muito afastado dos desdobramentos da cultura artística brasileira, para Porto Alegre, parafraseando o arquiteto francês Félix Dubin, o trabalho de forjar uma arquitetura brasileira não seria a obra da vida de um homem e de sua vontade, mas antes a consequência histórica de um empenho coletivo. Bem mais que respostas, Porto Alegre, descrente das tentativas de se criar de chofre e através de iniciativas individuais, algo como o estilo brasileiro, insinua nessas teses questionamentos que ressoariam largamente na cultura arquitetônica brasileira dos séculos XIX e XX e em sua historiografia. É isso. Muito obrigado. Eu acho que eu atingi o tempo mínimo. Puxa, obrigado, Sales. Fui rápido. Eu cortei bastante. Eu cortei bastante. Eu cortei bastante, para poder, com receio de destourar, eu cortei bastante. Bastante. Ok. Obrigado, mas, enfim, acho que a questão fundamental do trabalho passou. Agradeço. E, em seguida, passamos à apresentação da Ana Paula Cury. Ana Paula Cury, graduada e mestrada pela Arquitetura de São Carlos, atual IAU, doutorada pela FAU, USP, atualmente professora da Universidade de São Judas Tadeu e, agora, mais recentemente, da Universidade Mackenzie. E queremos registrar aqui a nossa satisfação, os nossos parabéns à Paula, porque, na sessão de ontem, do Prêmio Ampar, que o seu mais recente trabalho, que é a apresentação, a coletânea, uma apresentação crítica dos textos de Rodrigo Lefebvre, foi contemplado com o prêmio de melhor coletânea do ano. Parabéns, Paula. Satisfação enorme. A Paula vai nos falar sobre o iberismo como primitivismo, a abordagem de José Mariano Filho. Palavra é sua, Paula. Obrigado, obrigado, Carlos. Eu fiquei muito contente com a premiação. E estou aqui na outra ponta agora, e acho que a primeira pergunta é essa. O que alguém que estuda o subdesenvolvimento e a relação crítica com a modernidade vai se meter lá para pensar o iberismo e o José Mariano Filho? Então, eu lembro, quando eu comecei a estudar o século XVIII, e conversando com o Comas, ele falou, olha, da missa a gente não pode pegar só uma parte. Então, a ideia é um pouco, ao juntar uma peça no quebra-cabeça da história, é importante recolocar todas as outras. Então, esse trabalho não é um trabalho original, mas ele é um trabalho que procura dar um sentido dentro de uma linha de interpretação da arquitetura brasileira que começou lá no meu mestrado, quando eu comecei a estudar o Rodrigo Lefebvre, e eu tive a oportunidade de ir decantando isso e faz parte desse trabalho que chama Da Brasilidade ao Subdesenvolvimento, Razões Políticas da Arquitetura Moderna Brasileira, que agora é um projeto de pesquisa de produtividade do CNPq, a quem eu agradeço o apoio. Bom, esse é o nosso personagem, José Mariano Carneiro da Cunha Filho, é um pernambucano que passou a infância no engenho da família, o engenho de Monjope, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890, e formulou um pensamento neocolonial que se baseia na Casa Brasileira como um protótipo do qual a sua moradia, que foi o solar do Monjope, construído em 1924, demorido em 1974, no Rio de Janeiro, foi projetado com o auxílio dos ilustres arquitetos Lúcio Costa, Ângelo Burns, Nereu Sampaio, recém-saídos da Escola Nacional de Belas Artes, que Mariano dirigiu entre julho de 1926 e maio de 1927. Então, o trabalho que eu fiz foi compilar suas ideias divulgadas nas páginas de O Jornal durante a década de 1920, entre 1921 e 1929, e decantar dessas matérias uma abordagem sobre a formação da arquitetura nacional. Ah, não sou eu que passo, é o próximo. Bom, essas matérias, então, elas começam com a instituição do prêmio, do Prêmio Heitor de Melo, onde o Mariano explicita qual é o programa, a sua interpretação da Casa Brasileira. Para ele, o prêmio visava incentivar a criação de um tipo de arquitetura nacional inspirada no estilo tradicional através do estudo das construções arquitetônicas, sacras e civis praticadas no Brasil durante o período colonial sob a dominação artística dos missionários jesuítas. E a última matéria que ele publica no jornal antes de 30, que é a mudança política do Brasil que leva à modernidade, ou a uma outra forma de modernidade, ele publica esse decálogo do arquiteto brasileiro. Esse arco temporal dado por essas duas ideias nos ajudam a situar aqui qual é o programa da Casa Brasileira. E nesse decálogo ele fala que considera o passado como ponto de referência para a obra presente que deve evoluir dentro do espírito tradicional da raça. Pode passar. E aí a gente chega na fisionomia da Casa Brasileira que é um discurso que ele profere da colação de grau dos engenheiros da EMBA enquanto ele é diretor e ele fala o seguinte nesse discurso. A casa deve possuir uma fisionomia própria, expressiva e inconfundível. Nela se refletem as tendências sociais da raça, os costumes, os hábitos regionais e em suma a vida própria do povo. Para que uma arquitetura represente o pensamento do povo, para que ela possa representar o caráter da raça que ela vai servir, não basta que seja bela vestida de roupagens aparatosas. O arquiteto precisa ser, antes de tudo, sincero. Por isso, a casa deve corresponder estritamente às necessidades do povo. E aí eu trago essa reflexão para comparar com o famoso cladograma, que eu chamei, estou chamando provocativamente de cladograma, que é uma palavra da biologia evolutiva do Lúcio Costa, publicado em 1938 na revista do Patrimônio, documentação necessária, todo mundo conhece esse material, mas que trata, então, a evolução para o moderno como uma espécie de evolução racial própria da raça que está na origem dessa brasilidade e dessa necessidade de confrontação da colônia com as condições do meio e as condições da cultura. Então, a ideia é, então, desfazer essa narrativa da modernidade ou trazer, não é bem desfazer, mas trazer a sua genealogia, trazer a genealogia dos escritos do Mariano, que, entre outras coisas, demonstram para a gente alguns elementos que são muito próprios da explicação da formação brasileira nas ciências sociais e que a historiografia lida pouco. Uma delas é a ideia de que a casa está como elemento básico na superação do meio, ou seja, esse passado colonial e essa casa brasileira permite a forja de uma cultura nacional pela sua utilidade em relação ao meio. Isso vai ser um elemento da narrativa do Mariano que depois vai estar presente em Casa Grande Sem Zala, que é uma narrativa fundadora da formação social brasileira. Outro achado da pesquisa, que é uma narrativa fundadora da ideia da formação brasileira, é a ideia de que a cidade brasileira possui sua beleza por se harmonizar com a paisagem tropical. Uma passagem muito próxima ao que Sérgio Buarque de Holanda formula, então, como a base da contradição da colônia que leva à forja do tipo da cultura nacional, que é o capítulo clássico Semeador e Ladrilhador, onde ele fala que a cidade brasileira não chega a se contrapor ao quadro da paisagem e, por isso, ela é fruto do desleixo do português e não de outra cultura de desenho, como depois a gente fica sabendo que é pela análise crítica desse texto feita depois pelo Nestor Goulart Reis Filho na sua tese de cátedra em 67. Bom, então, a ideia foi trazer para vocês essas inquietudes que eu estou trabalhando sobre a obra do Mariano e que ajudam a situar o papel do Mariano numa ideia nacional. para o Mariano o iberismo é um elemento primitivo que é lido em chave racial e esse seria o passo desse cladograma evolutivo do moderno sintetizado pelo Costa em documentação necessária e são os elementos narrativos junto com esses outros que eu dei exemplo de um projeto político nacional que demonstra que existem tantas arquiteturas brasileiras quanto projetos políticos para a nação e o projeto do Mariano seria então um projeto ligado a uma vertente liberal um projeto liberal que estaria então sendo formulado nesse momento junto com outras manifestações em São Paulo como a revista brasileira e outras manifestações mas que o Mariano seria a parte então desse da formação de uma ideia de cultura de um projeto de arquitetura brasileira ligado ao campo liberal bom então é isso que eu queria apresentar para vocês da pesquisa que está em andamento obrigado também fiquei um pouquinho antes do meu tempo deixa a vida obrigado Paula o Mariano fez muito bem a lição de casa encurtou os textos eu temo que não tenha conseguido fazer isso mas enfim vamos lá obrigado pela apresentação na sequência eu vou fazer uma apresentação sobre Lúcio Costa e a história na história esse essa proposta de leitura que farei aqui na verdade começou há muito tempo atrás na minha dissertação de mestrado realizada na faculdade de filosofia no programa de história social da cultura na faculdade de filosofia letras e ciências humanas da USP depois da minha graduação na FAO fiz o doutorado na escola de arquitetura da universidade politécnica de madri e durante todo esse tempo tenho me dedicado ao instituto de arquitetura e urbanismo em São Carlos na qual sou professor titular e fui o primeiro diretor na verdade lá pela década de começo da década de 80 na metade da década de 80 estava bastante interessado em compreender as relações tão fortes entre arquitetura e Estado no Brasil sobretudo no período das vanguardas e isso me levou a tentar identificar o papel específico de Lúcio Costa na constituição disso que anos mais tarde Adriano Goreli veio a denominar como a entente vanguarda e Estado nos países da América Latina Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima Costa arquiteto brasileiro conhecido por Lúcio Costa ou durante muito tempo simplesmente o doutor Lúcio nasceu em Poulouse na França em 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 98 em 1998 três anos depois de concluir a edição do seu registro de uma vivência peculiar espécie de mescla entre coletânea de obras e textos escolhidos e autobiografia intelectual autor de poucos embora relevantes projetos edificados é internacionalmente conhecido como urbanista autor do plano piloto de Brasília mas tem pra nós um interesse que ultrapassa a nova capital e se expressa como uma marca indelével na trajetória e na leitura e representação daquilo que ficou consagrado como o cânone da arquitetura moderna brasileira falar em leitura representação e cânone é falar em história e ao longo de muitas décadas a relação entre Costa e a história não deixou de suscitar polêmicas e problemas foi Lúcio Costa um historiador da arquitetura? foi apenas um arquiteto culto e portanto necessariamente conhecedor da história da sua disciplina? foi um teórico e ideólogo e portanto alguém preocupado em controlar a construção das narrativas da sua própria atuação e obra? ou terá sido uma peculiar e talvez irrepetível mistura desses perfis e vocações transitando entre o artista o teórico reflexivo e o homem de ação como alguns outros companheiros de viagem de sua geração não apenas de arquitetos mas de sua geração de construtores do Brasil moderno dados os limites de tempo dessa exposição só me é possível chamar a atenção para quatro momentos em que a peculiar visão das relações entre passado e presente não apenas se cristaliza em Costa como tem o efeito de catalisar uma condensação de seus insights em chaves de leitura que ganharão status de narrativas historiográficas e matrizes de justificativa poética e conceitual da arquitetura da modernidade brasileira o primeiro deles é razões da nova arquitetura para muitos o grande manifesto da arquitetura moderna brasileira curioso texto publicado pela primeira vez em 1936 no mesmo número da revista PDF que trazia os projetos modernos para o concurso do MESP mas que em registro de uma vivência Costa afirma ser de 1934 e constituir na verdade um programa para um curso de pós-graduação segundo ele do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal criado então por Anísio Teixeira curioso o programa que não faz menção à estrutura curricular mas elabora uma série de argumentos de defesa da nova arquitetura contra as acusações discorrentes de internacionalismo tecnocracia tecnocracia ou bolchevismo e além de tranquilizar os contemporâneos contra o apenas aparente na sua visão apenas aparente furor das revoluções não se sabe muito bem se ele fala da revolução nas artes ou do regime Vargas ou da revolução bolchevique ou de todas elas ao mesmo tempo porque dizia Costa em algum momento tudo isso passa e um horizonte surge claro na caminhada sem fim mas é já ao final do texto para o que me interessa destacar aqui que está a grande chave comentando a grandes rasgos da arquitetura europeia ele destaca eu cito filia-se a nova arquitetura nos seus exemplos mais característicos cuja clareza nada tem do misticismo nórdico as mais puras tradições mediterrâneas à aquela mesma razão dos gregos e latinos que procurou renascer no 400 para logo depois afundar sob os artifícios da maquiagem acadêmica só agora renascendo com o imprevisto e renovado vigor o sujeito oculto é como sabemos Le Corbusier mas vamos ver como esse raciocínio se completa quatro anos depois escreve e publica a documentação necessária o texto a que a Paula acabou de se referir explícito o roteiro de trabalho para a recém criada divisão de estudos de tombamentos do ISFAM que Costa dirigirá até a sua aposentadoria em 1972 nesse agora sim programa de trabalho se expressam com clareza a origem portuguesa de nossa antiga arquitetura ainda não suficientemente estudada como coloca ele ao início do texto e sobretudo a tese da sua transformação em arquitetura brasileira mediante o processo de lenta adequação ao clima aos materiais às peculiaridades da mão de obra e da estrutura social da colônia além da explicitação inclusive nos famosos desenhos da evolução das janelas que a Paula acabou de nos mostrar da sua tese central de uma homologia fundamental entre a arquitetura tradicional brasileira e a arquitetura moderna talvez valesse apenas aqui comentar Paulo que o Mariano certamente daquela sequência de seis janelas não admitiria a presença da cesta afinal de contas ele se considerou traído quando o seu discípulo predileto se converteu ao pecado da modernidade mais três anos e Costa publicará no quinto número da revista do Sfam a arquitetura dos jesuítas no Brasil artigo que atribui a arquitetura jesuítica a condição de matriz geradora da nossa antiga arquitetura tanto a religiosa quanto a civil lembrando que falar em estilos jesuítico entre nós diz ele significa falar de cito composições mais renascentistas mais moderadas regulares e frios ainda imbuídas do espírito severo da contrarreforma slide 2 por favor a realização em 1943 da exposição Brasil Builds Architecture New and Old 1652 1942 e sobretudo a enorme difusão do livro catálogo escrito por Gudrun são responsáveis não apenas por uma impactante e rápida difusão internacional da nascente arquitetura brasileira mas sobretudo do subjacente roteiro de uma continuidade histórica entre a arquitetura tradicional e a arquitetura moderna de vertente construtiva e corbusiana cobrado por Geraldo Ferraz a desfazer a injustiça de Gudwin e de uma nova publicação dos estudantes da EMBA que lhe a ele Costa atribui o papel de pioneiro que para Ferraz caberia com mais razão a Barchar ou a Flávio de Carvalho Costa publica em 1948 a famosa carta depoimento em que contradiz ao menos momentaneamente a sua legendária cordialidade britânica reconhecendo a Varchar que a primazia temporal das obras modernistas afirma entretanto que o que importa é saber e agora cito por que motivo enquanto em toda parte a arquitetura nova conservou-se mais ou menos limitada as fórmulas do conhecido ramerrão ele rompeu aqui bruscamente com tamanha graça e segurança de si confeição tão peculiar e tão desusado e desconcertante vigor que enfatiza que para responder a isso cito novamente a obra pioneira de nosso querido Gregório e a personalidade singular do Flávio de nada podem adiantar porque tudo teria ocorrido da mesma maneira ainda que o primeiro houvesse realizado sua obra a Lures e o segundo espairecesse exilado desde bebê em Paris ou Passárgada slide 3 por favor esse chega para lá pouco gentil mas como se verá depois bastante efetivo prepara a consolidação de uma estrutura narrativa que se explicita no seu depoimento de um arquiteto carioca também publicado com o sugestivo título de muita construção alguma arquitetura e um milagre em 1951 e como veremos mais tarde inclusive hoje aqui nessa sessão consolidada como base da narrativa dominante da historiografia brasileira desde Mindlin até Bruan e Lemos pelo menos a trama está clara em resumo existe uma arquitetura brasileira que teve origem na importação dos modelos lusitanos que tinham suas fontes na tradição grecolatina e que chegam à colônia essencialmente moldados pela arquitetura jesuítica três séculos de lenta decantação e adequação ao clima aos materiais e as peculiaridades da mão de obra e da estrutura social da colônia a transformam em arquitetura brasileira a irrupção artificial do neoclassicismo primeiro e do ecletismo depois interrompem esse processo que o neocolonial busca resgatar embora de ir à costa mais tarde da maneira errada é a presença e inspiração de Corbizier especialmente absorvida pela genialidade de Niemeyer que permite o reengate da tradição e a resposta à inequação que atormenta os anos 20 e 30 na América Latina como produzir arte e arquitetura ao mesmo tempo modernos e nacionais Daniela Sandler professora da Universidade de Minnesota que tem trabalhado sobre arquitetura brasileira recentemente publicou um texto que cita a dissertação de mestrado em que eu desenvolvi pela primeira vez essa leitura eu fiquei curioso ao saber da citação e fui atrás do texto para ver que leitura se faz hoje de algo que eu escrevi há mais de 30 anos e vi que a sua citação se resumia a uma linha dizia Nas décadas seguintes a visão de Costa continua influenciando arquitetos e historiadores ponto o que nos leva de volta as questões iniciais essa era a visão do historiador do teórico e viólogo do arquiteto praticante do dirigente do SPAM Bel Nidio no seu Carradas de Razões talvez um olhar mais aprofundado sobre as relações entre Costa e a história adverte que em todos os momentos de debate mais agudo e intenso Costa dava suas carteiradas e essas não eram dadas em nome da sua condição de historiador mas em nome do seu domínio do ofício a carteirada de Costa era dizer eu sou arquiteto eu conheço o meu ofício Lúcio Costa se estamos falando dele tanto tempo depois significa que afinal permanece presente como padre ou como padrone segundo o Scioli mas presente obrigado eu não consegui marcar meu tempo espero não ter estourado muito e vamos então na sequência passar para a apresentação do José Lira José Tavares Correia de Lira o nosso José Lira que é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco em arquitetura mas também pela Faculdade de Filosofia e Letras de Ciências Humanas da USP na área de filosofia tem o seu mestrado doutorado na FAO onde é atualmente professor titular e vai nos falar sobre arquitetura técnica e história cultural num dos companheiros de viagem da aventura da modernidade no Brasil a que me referia a propósito de Lúcio Costa além dos outros a que já se referiu Ana Paula em Gilberto Freire José Lira com a palavra obrigado Carlos bom eu mudei um pouco o título arquitetura técnica de história cultural em Gilberto Freire em relação àquele que eu encaminhei para Antark mas porque achei que valia a pena fazer esse pequeno desvio boa tarde a todos eu começo pelo obituário que Antônio Cândido fez para Gilberto Freire em 87 ele evocou ali o título do obituário aquele Gilberto Gilberto de 33 quando publicou Casa Grande Senzala em 45 quando foi eleito deputado constituinte pela esquerda democrática 46 perdão ou seja um Gilberto que era para a sua geração um mestre da radicalidade como ele dizia entre outras coisas porque eu cito a concepção solene ele desmontou a concepção solene de história social ao falar de sexo de regime alimentar de relações domésticas e raciais de casa paisagem física da presença do negro na sociedade do sistema econômico do sadismo social em um livro que se pretendia sério de história do Brasil quando eu defendi minha tese doutorado chamada Mucambo e Cidade não por acaso em 97 foi 10 anos depois da morte de Gilberto Freire a obra dele estava passando por uma releitura tanto em termos de história intelectual em 94 foi a publicação da tese doutorada de Ricardo Benzaquem quanto de história cultural eu lembro da palestra do Peter Burke no seminário ensino da história na formação do arquiteto na FAU em que Gilberto Freire foi lembrado ao lado dos novos historiadores culturais do Burka do Shoska e de Chama e vários outros personagens essa mesa então surgiu como uma ocasião especialmente estimulante para mim para retornar a um certo ponto de vista da história da arquitetura inclusive pelos ecos reais e possíveis entre a obra de Gilberto Freire e a de outros autores que estão sendo tratados nessa sessão trechos antológicos por exemplo do prefácio de Casagrande e Senzala sugerem objeções a Zé Mariano nada muito grave Paula mas enfim objeções ao Zé Mariano e afinidades eletivas bastante pronunciadas com Lúcio Costa na mística do tempo perdido e da memória involuntária no cuidado no culto da semelhança entre o histórico e o biográfico entre o vivido e o sonhado entre a pista o indício concreto e a revelação é verdade que os temas da arquitetura e Gilberto Freire antecedem Casagrande e Senzala foi o que eu tratei na tese em grande parte a intervenção regular na imprensa a militância no movimento regionalista a atuação política e pedagógica nos anos 20 confirmam isso a atuação era intensa polêmica e programática e atravessava temas importantíssimos para a arquitetura como a preservação de velhos edifícios a defesa da arquitetura popular a crítica do ecletismo e dos padrões europeus de arbolização a luta por mais praças infantis e por ruas estreitas e sombreadas o ataque ao paradigma rodoviarista de cidade entre os outros mas eu gostaria de começar a fala com um texto do Henrique Mindlin de 1962 é um texto chamado Gilberto Freire e os arquitetos no qual o autor enfatiza a importância de Freire na formação sociocultural do estudante e do profissional além de auxiliá-los na compreensão de sua gente sua obra teria lançado eu cito Mindlin as bases das ideias que bem mais tarde viriam a dar a obra dos arquitetos brasileiros contemporâneos o sentido que a distingue da arquitetura moderna em seu conjunto internacional isto é o sentido característico de adaptação dessa arquitetura ao meio e ao passado tradicional eu não vou reconstituir as várias ocasiões em que desde o início dos anos 40 Gilberto Freire diz o exato contrário de Mindlin censurando justamente a insensibilidade dos arquitetos contemporâneos brasileiros ao clima tropical e subtropical o esteticismo excessivo importado de Le Corbusier algo tão escancarado na nova capital esse gabinete de doutor Caligari como ele diz a bitolagem artística de arquitetos gozando de poderes quase totalitários teria resultado em evidentes prejuízos sociológicos psicológicos ecológicos e econômicos para a cidade e o país no futuro pode mudar o slide por favor João por outro lado algumas das problemáticas arquitetônicas e urbanísticas apontadas por Mindlin na obra de Gilberto Freire estão de fato no centro de seus escritos rapidamente o problema do clima é uma constante dos clássicos dos anos 30 até todos os manifestos luso-tropicalistas dos anos 40 e 50 a problemática ambiental subjaz ao livro Nordeste de 37 a ecologia social ecologia urbana ancora a valorização dos mucambos do Nordeste o livro do IFAM de 37 a articulação cidade e campo povoa Brasis Brasil Brasília onde apareceu a crítica ferrenha Brasília e justificará no fim da vida de Gilberto Freire o livro urbanização esse livro embaixo no slide a insistência em uma dimensão humana ou social da engenharia é enfática desde a primeira edição de O Engenheiro Francês no Brasil mas eu gostaria de frisar uma outra passagem aparentemente menor do texto de Minoli que ao meu ver é extremamente afiada e sugere uma reflexão de fundo a respeito do modo como a arquitetura precisa ser entendida nos escritos de Freire eu me refiro ao paralelo que ele faz entre a contribuição do autor aos arquitetos brasileiros e aquela de Siegfried Gideon e Lewis Mumford no plano internacional apesar das diferenças e antagonismos flagrantes entre esses dois personagens Mindlin corretamente observa algo que aproximava os três a busca eu cito do elemento comum que caracteriza em várias culturas o impacto e o desenvolvimento da técnica de fato Gilberto Freire era leitor de ambos não lembro de uma referência específica ao Space Time and Architecture mas ele deve tê-lo lido e possuía o livro de Mindlin cujo prefácio de 56 era assinado por Gideon que como Freire bem o sabia como ele confessa citava Casa Grande e Senzala como a chave como a chave Gideon citava Casa Grande e Senzala como a chave de compreensão histórico-social da arquitetura brasileira mas a referência principal de Freire é Mechanization Takes Command de 1948 ele o incorpora em nota de rodapé da sexta edição de Casa Grande e Senzala em 1950 aludindo ao processo de mecanização da rede indígena Hammocks which we call Brazil Bad dizia Gideon ao que parece Gideon já havia informado também o livro Ingleses no Brasil que foi publicado no mesmo ano de 1948 e nele Freire destacara a generalização na sociedade brasileira ao longo do XIX de artigos de ferro e aço de fabrico britânico como tesouras navalhas talheres estribos ferraduras e locomotivos mas ele cita explicitamente Gideon em Ferro e Civilização no Brasil um livro carregado de pistas para desembaraçar a questão aqui proposta nesse livro Freire ora se refere à importância do ferro e do vidro no entendimento da história da arte no Brasil ora para a compreensão de um século que desde 1922 em seu mestrado o autor vinha definindo como de transição transição que não era puramente material nem puramente artística mas psicossocial estendendo-se da convivência urbana a rural isso era patente por exemplo na arquitetura e no design domésticos com a introdução por exemplo da varanda e do gradil de ferro da panela ou da cama de ferro da janela e vidraçada essas novidades para Freire não eram fatos construtivos puramente isoladamente eles evidenciavam novas ligações entre matérias e cotidianos eu cito Gilberto Freire daí para Guedion a história dos desenvolvimentos industriais precisa ser reescrita avançando em relação a pura apresentação de fatos especificamente industriais sobre outros fatos uma sociologia de objetos sempre em mudança o recurso ao historiador da arte historicista orbitava portanto em torno do estatuto histórico social dos objetos modernos contudo foi com Lewis Mumford que Freire travou um diálogo mais intenso talvez pela militância regionalista de Mumford em plena Nova York ou por seu autodidatismo algo tão ao gosto desses humanistas modernos que fizeram da experiência urbana sua base de formação e de atuação como intelectuais públicos já na primeira edição de Sobrados e Mucambos em 1936 Freire cita Techniques and Civilization publicado dois anos antes tratava-se de reexaminar o processo de re-europeização nesse capítulo específico de Sobrados e Mucambos de re-europeização do Brasil na nova conjuntura colocada pela independência o industrialismo e a urbanização e a luz de um elemento sensível a cor as cores as várias cores dos sobrados as cores vivas das liteiras das redes das cortinas dos chales e turbantes das mulheres das flores no cabelo dos coletes masculinos que davam eu cito um tom oriental a nossa vida dos dias comuns essas cores foram empalidecendo dizia Gilberto Freire tornando-se presentes apenas nos dias de festa à medida que a civilização carbonífera a expressão Edmundford avançava no Brasil eu cito as cores do ferro e do carvão o preto e o cinzento das civilizações paleotécnicas de que fala Munford a bem da verdade essa tensão a mudança nas relações entre técnica cotidiano e cor não estava no horizonte do livro de Munford basicamente interessado em situar naquele momento a história da tecnologia na longa duração da fase eotécnica para a paleotécnica e daí para a fase neotécnica onde nos encontramos mas em arte ciência e trópico um outro livro uma reunião de palestras de Gilberto Freire de 58 no Recife na Bahia e no Masp uma reflexão estética de Munford se insinua na discussão sobre a separação civilizada entre arte pura e arte aplicada de fato Freire ali coincidia com Munford de Art and Techniques livro de 52 para Munford para além da arte pela arte para além da arte pela arte e de uma técnica tirânica ambas independentes da vida era preciso restabelecer o antigo equilíbrio das formas primeiras de arte e técnica descobertas pela investigação antropológica fim de citação Freire cita John Reblin o engenheiro e filósofo ex-aluno de Hegel e construtor da Brooklyn Bridge obra paradigmática de Brown Decades citada 18 vezes no livro de Munford para Freire a ponte era um equivalente moderno das catedrais como as estradas de rodagem que estavam se espalhando pelo Brasil que redefiniam a paisagem com suas retas curvas túneis e pontes não me parece aí eu cito Gilberto Freire nessas conferências de 58 não me parece de algumas das soluções encontradas pelos engenheiros do DNR que sejam soluções inferiores em suas consequências estéticas as encontradas pelos modernos arquitetos nossos compatriotas o Oscar Niemeyer por exemplo parece evidente para concluir que tanto em Munford quanto em Gideon Gilberto Freire não estava atrás de um modelo de história da arquitetura mas de um reforço a sua visão da arquitetura como objeto técnico examinado não de um ponto de vista estritamente construtivo mas histórica e antropologicamente ou seja como objetos em relação com outros objetos homens e ambientes e de objetos e relações sempre em movimento produzidos produzidos mobilizados e simbolizados no espaço e no tempo na cultura e na sociedade portanto objetos que se ligavam a eu cito formas humanas de vivência e convivência e que precisavam ser compreendidos em sua objetividade inclusiva como dizia Munford um sentido de objeto ao mesmo tempo físico simbólico social humano presente tanto em uma casa como em uma roupa em um doce em um utensílio em uma máquina em um anúncio de uma peça mecânica em uma fotografia objetos que feitos com certas matérias e procedimentos e assumindo determinada forma fixavam-se socialmente em um dado momento diante de uma dada situação de modo a se ajustar a determinadas possibilidades atos ou serviços inclusive corporais sensíveis estéticos e rituais e que enquanto tais podiam ou não ser capazes de transpor fronteiras de grupo de nação de geração ou de território para se tornarem fatos de civilização era assim que eram entendidos os objetos arquitetônicos como elementos de compreensão de toda uma cultura ou sociedade mesmo de sistemas hipersociais de uma civilização em seus prolongamentos em sua duração longa frequentemente em seus empréstimos coincidências e diferenças com outras sociedades culturas e civilizações era mais ou menos isso que eu tinha a dizer obrigado obrigado Zé pela exposição nós vamos então na sequência passar a apresentação do João Clark de Abreu Sodré nosso João Sodré que tem graduação mensagem doutorado pela FAUSP atualmente além de exercer profissionalmente arquitetura professor da escola da cidade e da FAP e vai nos falar sobre Henrique Mindlin e a construção do livro de 1956 Modern Architecture em Brasil 4356 João obrigado pelo seu apoio geral na concepção aqui do nosso PPT comum e a palavra é sua obrigado Carlos boa tarde a todas e todos queria começar agradecendo um pouco a presença nessa mesa com essa responsabilidade de falar depois desses quatro colegas que tiveram importância na minha formação participando de momentos decisivos na pós-graduação em bancas e qualificações então o trabalho que eu vou apresentar aqui nessa sessão procurou se debruçar sobre o livro Modern Architecture in Brazil publicado há 65 anos a partir de três perspectivas e ele foi pensado também na chave das contribuições recentes acerca da importância do livro de arquitetura como objeto de pesquisa na área e para que seja possível compreender mais precisamente essa discussão é preciso situar a presença do arquiteto dentro do círculo específico da arquitetura moderna brasileira afinal como e porque justamente Henrique Minglin um arquiteto formado em São Paulo erradicado no Rio de Janeiro acabou por se tornar o primeiro autor brasileiro a elaborar aquele que seria o livro de divulgação mais importante da arquitetura brasileira desde o catálogo Brasil Builds em 1943 como ponto de partida irei situar em linhas gerais a construção do livro no tempo através do percurso profissional do arquiteto no período que antecede a publicação de 1956 como maneira de tentar aproximar de suas escolhas e da narrativa que ele constrói a partir delas após concluir sua graduação na escola de engenharia no Mackenzie College em 1933 Mindlin abriu seu próprio escritório e passou a se dedicar à atividade de engenheiro arquiteto com uma produção muito mais voltada a uma pesquisa funcional do que propriamente uma renovação na linguagem arquitetônica em 1942 Mindlin vence o concurso público para a nova ala do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro que permitiu adentrar na rede de relações e aproximações no ambiente estatal e diplomático brasileiro que naquele momento era definido pela cooperação econômica política e cultural cada vez mais estreita entre o governo norte-americano e do Brasil é nesse espectro portanto que se insere sua viagem aos Estados Unidos entre junho de 1943 e fevereiro de 1944 na condição de assistente especial da coordenação de mobilização econômica um órgão de planejamento criado para o controle da economia após a entrada oficial do Brasil na guerra e para o qual Mindlin foi designado responsável pelo setor da construção civil essa sua viagem que teve duração de aproximadamente oito meses durante os quais Mindlin ficou praticamente quatro deles em trânsito pelo país visitando o maior número possível de obras arquitetos escritórios instituições indústrias etc e na outra metade se estabeleceu em Nova York hospedado no apartamento do MoMA em interlocução permanente com Philip Goodwin seu anfitrião na cidade Mindlin então construiu uma rede de contatos privilegiada facilitada tanto pelos meios e apoio diplomático quanto pelos vínculos com a comunidade judaica sem contar o domínio da língua inglesa e certa familiaridade com a cultura americana propiciada pela passagem de seus pais pelo país e pela sua formação também no Mackenzie dentro do espectro da viagem um episódio em particular interessa ser mencionado aqui um convite para proferir uma conferência no departamento de arquitetura da universidade de Yale em agosto de 43 o propósito seria uma espécie de segunda edição da exposição Brasil Builds que seria montada na escola como parte das mostras itinerantes que circularam pelo país naquele ano e para o qual o diretor inclusive consultou Mindlin sobre a possibilidade dele conseguir imagens de obras mais recentes da arquitetura brasileira pois estariam interessados em atualizar o conteúdo que seria mostrado Mindlin propôs que o tema de sua conferência fosse a manipulação científica da luz diurna abordando os métodos de iluminação natural e sua aplicação na arquitetura brasileira assunto que posteriormente iria retomar enfaticamente muitas de suas comunicações artigos e em especial no texto de introdução ao livro o Zesch que falou um pouco dele rapidamente mas é um tema que persegue o Mindlin tanto em seus projetos quanto na sua produção teórica com o retorno ao Brasil Mindlin se estabeleceu definitivamente no Rio de Janeiro onde montou seu escritório no ano seguinte e entre 1945 e 1956 quando formalizou sua sociedade com o arquiteto Giancarlo Palanti Mindlin manteve-se intensamente envolvido em um desenvolvimento de projetos de programas em escalas muito variados sendo quatro deles incluídos na primeira edição do livro duas residências um edifício residencial e um projeto de urbanização para além desse perfil profissional comprometido com a prática projetual Mindlin também se destacou na militância junto a uma maior divulgação da arquitetura brasileira tanto nacionalmente quanto internacionalmente seja pela sua breve passagem como editor de arquitetura na revista BAC Brasil Arquitetura Contemporânea durante o ano que antecede a publicação em 1955 seja pelo conjunto de textos e palestras realizadas em diversas instituições sobre o desenvolvimento da arquitetura contemporânea engajamento que certamente tem a publicação do livro como seu ponto alto uma segunda aproximação é possível através da organização formal do livro e de sua construção narrativa valendo-se especialmente dos textos escritos por Mindlin e sua interlocução com o prefácio de Guido e aqui eu acho que cabe fazer uma pequena nota eu acho que quando eu fiz a minha pesquisa por doutorado eu estava interessado nessa viagem particularmente aos Estados Unidos no acervo pessoal do arquiteto que hoje se encontra com a filha do Mindlin a Kátia percebi que havia muita documentação que tratava toda a sua trajetória mas especificamente documentos relativos à elaboração do livro não estavam lá bem provável que se encontre no escritório do Mindlin que é ativo até hoje mas tem alguns pequenos registros sobre a recepção do livro nas revistas especializadas uma espécie de clipe que o próprio Mindlin organizou em vida então apenas para situar alguns dados eu acho sobre o livro Modern Architecture no Brasil ele foi publicado pela primeira vez em outubro de 1956 quase simultaneamente em Amsterdã Londres Nova York Paris Munique por seis casas editoriais diferentes em três idiomas e cujas edições em inglês foram três em francês duas em alemão uma totalizaram aproximadamente 16 mil exemplares esse slide vocês têm uma compilação de algumas dessas capas enfim capas muito parecidas que foram desenvolvidas por um antigo colaborador dele da revista que fez a própria diagramação do livro também em relação ao seu conteúdo o livro trazia uma compilação de 114 obras construídas a partir de 1942 organizadas em quatro recortes programáticos ilustradas por mais de 450 fotografias realizadas por cerca de 30 fotógrafos diferentes mais de 330 desenhos em escalas produzidos especialmente para o livro a organização classificação e preparação desse material contou com a colaboração de 14 pessoas do seu escritório além de sua paciente secretária que cobrava os mais de 50 arquitetos participantes da publicação como o próprio Mindo enfatizou em sua nota de abertura essa mobilização diz muito sobre o que foi essa empreitada editorial e como o arquiteto pensava o funcionamento empresarial de seu próprio escritório a narrativa construída em seu texto de abertura retoma uma certa cronologia do movimento moderno no país destacando a importância da semana de arte moderna que preparou o terreno da renovação além de manifestos como de Vachelsk e Dino Levy do impacto dos projetos de Flávio de Carvalho e da própria casa modernista Mindlin ao reconhecer esses antecedentes na formulação da arquitetura brasileira parece ter uma visão mais precisa dos embates do modernismo acho que isso lendo sobretudo a partir do Goodwin que antecedia de certa maneira esse esquema essa trama que o Carlos há muito tempo em 87 já mostrava a atualidade desse debate no entanto Mindlin ainda reitera a estrutura proposta por Goodwin e por Lúcio Costa sobretudo nesse texto de 1951 na qual a presença de Le Corbusier teria sido o catalisador eu cito Mindlin para o desenvolvimento do talento dos jovens brasileiros e reconhece também o movimento de 30 como um novo estado de espírito que lançou cito Mindlin o sopro renovador em todos os setores da vida política, social e econômica do país que teria criado as condições para o desenvolvimento dessa arquitetura no país na sequência ele elenca os acontecimentos e projetos de destaque como o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York o Ministério da Educação e Saúde a própria exposição e o livro do MoMA mas também introduz um outro enfoque a apresentar o esforço das poucas iniciativas no campo do planejamento urbano frente a um contexto de enormes dificuldades geradas pelo crescimento urbano descontrolado destacando a participação e a experiência de urbanistas em diversas cidades brasileiras eu não vou falar do Guidion acho que porque não vai dar tempo o Zé falou o Guidion apresenta o livro do Mindlin muito baseado num texto homônimo que ele publica ainda no número especial do Brasil na Arquitetura Jordui de agosto de 52 no qual ele complementa eu acho as informações referentes ao livro do Mindlin propriamente dito e finalmente como um terceiro aspecto a ser considerado é importante situar a imediata circulação e recepção do livro que havia sido como o próprio Mindlin anuncia no seu texto como uma complementação e atualização do Brasil Bits mas cujo resultado se mostrou muito mais plural na condição de informar o público estrangeiro sobre o panorama da arquitetura nacional entre o projeto do Ministério da Educação e o concurso de Brasília por um lado é possível mapear sua repercussão internacional através da quantidade de resenhas e comentários publicados em periódicos do país e do exterior após o seu lançamento ao mesmo tempo no plano local a repercussão do livro também foi positiva celebrada como um importante registro de uma produção que se desenvolvia amplamente como se pode aprender a partir do depoimento de Lúcio Costa no qual cito ele inventário no qual o inventário atualizado da nossa arquitetura moderna que Mindlin havia organizado a partir de um cito novamente Lúcio Costa histórico sucinto e o registro dos antecedentes e andamento desse movimento artístico ainda em elaboração dizia Costa resulta desse balanço juízo favorável e a convicção de que a nossa arquitetura ainda tem seiva e já não corre o risco de uma degenescência precoce pois apesar da onda do persnosticismo e do mau gosto que se observa na obra vastarda de tantos construtores incorporadores e engenheiros irresponsáveis ela tem sabido preservar suas qualidades fundamentais de simplicidade graça e invenção não obstante ainda que esse comentário de posta encontrasse ressonância por aqui a publicação do Modern Architecture Brasil encerra um ciclo de divulgação da arquitetura moderna brasileira no exterior ou ao menos com esse sentido celebratório que teve seu início com o catálogo de Philip Goodwin e Kiddersmith e que se consolidou com uma série de números sobre o Brasil nas revistas especializadas estrangeiras publicadas com certa regularidade a partir de 1943 até meados da década seguinte quando uma perspectiva mais crítica substitui o entusiasmo anterior para finalizar essa fala não sabendo mais quanto tempo eu tenho então mais do que celebrar o seu lugar na historiografia a intenção aqui é de sobretudo compreender o papel do livro de arquitetura como fonte mas também como objeto de pesquisa numa construção histórica que permite dialogar simultaneamente com sua forma e seu conteúdo que se remete a outros trabalhos que vêm sendo produzidos eu falo isso ao final pela apresentação do Gabriel ontem numa das sessões livros da tarde que também foi muito inspiradora então acho que é isso Carlos assim eu termino a minha fala mais uma vez obrigado desculpa se eu atropelei ou falei muito correndo obrigado João pela apresentação pelo esforço e manutenção do nosso tempo e nós vamos passar então a última apresentação antes da abertura para os comentários e debates que será feita pelo Clévio Nobre Rabelo o Clévio é arquiteto urbanista agregado pela Universidade Federal do Ceará fez seu mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie o seu doutorado na FAUSP e hoje é professor da Universidade Federal do Ceará e nos falará sobre o pêndulo de Paulo Santos de maneira a encerrar este ciclo de interlocução muito estreita que veio lá do Araújo de Porto Alegre passou pelo Mariano pelo Costa pelo Freire pelo Mindlin e agora chegamos a mais um dos companheiros próximos dessa dessa viagem Paulo Santos obrigado Clévio a palavra é sua boa tarde Carlos boa tarde a todos obrigado pelo convite pela mesa é uma honra estar junto de tanta gente também como o João falou que foi minha bibliografia que me acompanhou ao longo da minha formação eu vou ler o texto o pêndulo de Paulo Santos pêndulo peça móvel formada por um corpo pesado suspensa a um ponto fixo e que sob a ação do próprio peso realiza movimento de vai e bem Paulo Ferreira Santos Rio de Janeiro de 1904 e 1988 formou-se na Embra em 1925 e foi arquiteto empresário historiador e professor dos mais respeitáveis nos meios carioca e nacional principalmente a partir dos anos 1950 sócio de um vultuoso escritório de projeto e construção Apires e Santos é mais reconhecido pelo trabalho que realizou no ensino através da disciplina na arquitetura no Brasil e por seus textos e livros seu quatro séculos de arquitetura foi o manual mais importante acerca da arquitetura da história da arquitetura brasileira no período entre os anos de 1965 e 1981 quando a arquitetura contemporânea no Brasil de Iguiz Duan seria editada Paulo Santos nos deixou um enorme acervo bibliográfico hoje presente na biblioteca que leva seu nome localizado no passo imperial trata-se de um vigoroso conjunto de livros catálogos teses e folhetos com destaque para o setor de obras raras de arquitetura moderna além de uma coleção de periódicos e recortes de jornal que registram documentos desde 1917 pode mudar o slide já diversas matérias contidas nos recortes acumulados por Paulo Santos alimentaram a escrita de quatro séculos de arquitetura texto decorrente de uma palestra comemorativa do quarto centenário da cidade do Rio e compilado parcialmente em caderno do Jornal do Brasil em 9 de 12 de 1965 sob o título 400 anos memoráveis urbanismo e arquitetura a versão integral do texto só sairia no volume geral intitulado quatro séculos de cultura de 1966 exemplar raro e na sua publicação em livro pela Universidade Barra do Piraí em 1977 ou na sua segunda edição pelo IAB em 1981 em quatro séculos a década de 1920 foi palco de um conflito de tendências entre grupos tradicionais e modernos ambos divididos internamente Santos leu o ecletismo e o neocolonial em chave positiva sendo essa uma diferença crucial entre sua narrativa e a de Lúcio Costa destacou a figura de Pródio José Mariano Filho tendo o colonial influenciado tanto estudos de questões de raça costumes economia e vida social pela intelectualidade moderna da época Gilberto Freire e Fernando de Azevedo quanto investigações histórico-artísticas mais profundas como aquelas do Isfam o modernismo só teve em Joachim o personagem arquitetônico que lhe ofereceu dois marcos definitivos um manifesto e uma casa seguidas a ele mais três figuras foram enunciadas como relevantes dessas gêmeas Flávio de Carvalho Alessandro Baldacini e Alexandre Bodeus Baldacini arquiteto argentino ainda que produzindo algo moderno do teatro João Caetano recebeu por Santos a mesma alcunha de Lúcio Costa primeiro pseudo-modernista carioca para ele um dos arquitetos que mais popularidade obteve no período foi Robert Prentes a quem Santos associa um trabalho de impecável compenetração e de idoneidade técnica sob a mesma chave Paulo Santos coloca outros arquitetos a maioria estrangeiros Preston Eccurtes Anton Frodere Adalberto Zilá Roberto Capello Arnaldo Vladoche Henri Sajur e a empresa Freire Sodré dando a primeira visita de Le Corbusier em 1929 e a reforma do ensino na Emba em 1930-31 como as fundações definitivas do moderno na cultura brasileira Paulo Santos categorizou quatro fases para o seu desenvolvimento focalizamos os anos 1925-1935 que corresponderiam em parte a primeira fase de implantação ou herói na qual valorizou alguns aspectos o processo em torno da regulamentação profissional da arquitetura em 1933 a entrevista de Lúcio Costa em O Globo já como diretor da Emba e as contratações revolucionárias de Budeus para a Chapschick o interesse da escrita de Santos pela arquitetura alemã está presente em seus recortes e é confirmado quando ele lembra a introdução das revistas Form e Modern Balforne e de novos vocabulários plásticos e técnicas de apresentação por parte de Alexandre Budeus durante a reforma costiana acreditamos que esse interesse foi motivado pela amizade com Paulo Camargo de Almeida seu colega de turma na Emba que escreveu em 1932 a arquitetura moderna de seu maior centro de desenvolvimento Alemanha a obra formidável do arquiteto Valder Gropius essa predileção pelo papel da técnica e da boa construção parece adivide sua atividade de arquiteto envolvido no canteiro de obras de sua empresa a Pires e Santos responsável a partir dos anos 1930 por extensa lista de casas e edifícios na cidade entre os quais o Instituto Militar de Engenharia a Escola Central do Senai e o HGB no cotidiano do escritório Paulo Santos era pragmático centralizador por ele passava tudo contratos e clientes especificações orçamentos desenhos cálculos e despesas como empresário era obrigada a agir com limitações do campo estético tocando uma equipe de cerca de 1500 pessoas incluindo aí técnicos e operários olhando para as datas dos primeiros escritos de Santos nos perguntamos porque ele só começou a escrever com fôlego quase 25 anos depois de formado 17 anos depois de começar a dar aulas sendo apenas um ano mais novo que Lúcio Costa seu primeiro artigo a arquitetura religiosa de ouro preto de ouro preto de 1949 estava pelo menos 20 anos atrasado em relação à publicação de O Aleijadinho e a arquitetura tradicional As comparações entre Costa e Santos são frequentes na historiografia brasileira e procuram cada vez mais achar seus pontos de distinção Além da maturidade envolvida na escrita outra diferença diz respeito aos procedimentos e preocupações Enquanto Lúcio Costa é o homem dos processos das grandes sínteses Paulo Santos é o pesquisador minucioso e estudioso dos métodos e documentos Em 1934 dois anos após a participação na contra-reforma de Arquimedes Memória na Emba Santos ingressa na Escola Técnica do Exército atuando nas disciplinas de Perspectiva e Sombras Arquitetura e Técnica da Constituição saindo apenas em 1953 para se dedicar à cadeira Arquitetura no Brasil criada por ele em 1946 no momento em que a Emba se tornou Faculdade Nacional de Arquitetura Arquitetura no Brasil foi iniciada de forma mais descritiva focada nas etapas programas e sobretudo na tipologia dos edifícios religiosos ela mudaria em 1949 em direção ao estabelecimento das constantes desensibilidades que provavelmente derivam de suas afinidades com o trabalho de Gilberto Freire Julien Galde dos portugueses Ricardo Severo Hernandes Cidade e Reinaldo dos Santos em 1958 ocorreria nova mudança tendo Santos reforçado nos aspectos críticos como baliza das transformações arquitetônicas se Le Corbusier era o principal divisor na produção brasileira do século XX Gropius e seu projeto pedagógico para Bauhaus eram influências marcantes para Paulo Santos naquele momento nas reformas de 1960 e em outra futura de 1969 as bases de suas proposições como relator para a disciplina são a preeminência do estudo sobre a genialidade a importância da interação teoria e prática e entre o ensino e a era industrial essas preocupações já estavam presentes na série de artigos publicados na revista paulista Habitat e que depois compuseram o livro Arquitetura na Sociedade Industrial para além da atuação no escritório e na docência Santos assessorou diferentes instituições de caráter científico e cultural como o Conselho Construtivo do IPHAN o Conselho Superior de Planejamento Urbano o IAB e o CREA o Comitê Nacional de História da Arte e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Paulo Santos se filiou ao Instituto em 1960 tendo publicado ali vários de seus trabalhos o que não havia ocorrido junto ao estômago segundo Ana Luísa Nobre do IHGB Santos se aproxima do historiador Pedro Calmon e de uma tradição de estudos históricos iniciadas no século XIX que parecem descompassados frente ao modelo interpretativo por ele adotado e a seu esforço por fundar no Brasil historiografia renovada descompassos como os que aparecem no texto Constante Sensibilidade do Brasileiro de 1975 sua escrita baseada em uma linha evolutiva estável das transformações da arquitetura no Brasil parece ser de um lado a tentativa de fixar uma âncora em um país que passa por um processo de nutrença e modernização urbana embora do outro represente o difícil abandono do elogio da colônia e do império pela intelectualidade brasileira formada nos anos de 1920 a 1930 sobre determinadas mudanças dos costumes urbanos no início do século XX decorrentes do estabelecimento da república e da abolição Santos comentou ainda que isso tenha sido atingido com a quebra de valores tradicionais insubstituíveis os da vida patriarcal destruída com a substituição da grande propriedade cujas raízes mergulhavam no âmago mesmo da nacionalidade as mudanças consideradas vulgares eram o bonde o café o cinema o futebol e tudo o que favoreceu a mescla de classes no Brasil enquanto o livro A Sociedade da Arquitetura da Sociedade Industrial valorizava a substituição do trabalho artesanal pelo mecânico e as conquistas da técnica analisando a relação entre o espaço e as estruturas de suporte o artigo O Homem e a Máquina O Arquiteto e Urbanista no Mundo de Amanhã de 1958 nos mostra um Paulo Santos bastante preocupado com a direção que a época maquinista vinha tomando nos seus dizeres época do assassino de reféns inocentes e da matança em massa nos campos de concentração época como diz Manford de refinamento científico e técnico como na invenção da bomba atômica e de depravação moral como no uso dessa mesma bomba para o extermínio ao acaso de populações indefesas O mesmo tom pessimista em relação às transformações recentes da sociedade aparece em quando Paulo Santos cita em sua fala no Comitê Brasileiro de História e da arte de 1977 um texto de Walter Brockes Tive ampla oportunidade de observar disse ele depois de uma viagem de um ano pelo mundo o impacto da nossa civilização ocidental sobre os países que estão em recente evolução de um passado bastante feudal ou colonial como a uma estrutura familiar de sociedade moderna industrializada e esta esteve longe de sua experiência reconfortante por toda parte o impacto da era maquinista criou tanta confusão que as desvantagens da conversão foram muito mais evidentes do que as vantagens cada vez mais me convenço de que as nossas sociedades individualizadas fracassaram e cito o carro de boi de ouro preto embora tenha percebido apenas como uma contradição Ana Luísa Nobre também intuiu na obra teórica final de Paulo Santos essa espécie de embaraço diante do fato da industrialização que faz com que o arquiteto historiador enfrente o universo de transformações em curso ora saudando a moderna ideologia do progresso ora tendendo a considerar a racionalização dos meios técnicos como algo contrário à natureza humana essa mistura arcaizante adiantada esse aparente absurdo merece ser alvo de mais pesquisas pois nos pareceu um ponto salutar tanto na carreira de Paulo Santos quanto na historiografia da arquitetura brasileira o que por ora essa incoerência nos leva a defender é a dissolução da ideia de um rumo coerente e linear em seu pensamento como historiador o pêndulo do título de nosso artigo sugere esse intelectual em movimento assumindo um intervalo de tempo bastante relativamente curto posições diversas até mesmo antagônicas ora sendo bastante progressista encantado com a sociedade industrial do século 19 e 20 ora sendo extremamente tradicional e reacionário ao expor sua defesa do patriarcado da grande propriedade e da separação das classes sociais no Brasil como elementos benéficos da dinâmica social é isso muito obrigado perdão obrigado Clévio pela sua apresentação obrigado a todos pelo esforço em nos mantermos nos limites de tempo propostos são três e meia o que significa que ainda temos trinta quarenta minutos para um momento que é também muito importante que é a possibilidade de manifestação de perguntas de comentários ou observações dos quase quarenta colegas que estão nos acompanhando nesse momento e a quem agradecemos muito a presença repito que perguntas comentários sugestões podem ser realizadas pelo chat e o Jaider e o Guilherme a quem mais uma vez agradeço aqui o apoio técnico nos encaminham nos ajudarão a encaminhar aos nossos colegas essas perguntas observações ou comentários eu começaria enquanto os colegas pensam a respeito eu começaria por dizer o seguinte me pareceu em princípio desnecessário fazer aquilo que um moderador usualmente faz ao final de uma apresentação como a nossa deixa eu colocar minha máscara também aqui para atender os nossos heróis de fazer uma espécie de resumo dos liames e das conexões entre os personagens temas que apresentamos que apresentamos aqui porque tenho a sensação a ilusão talvez de que essas conexões e ames interlocuções ficaram bastante evidentes ao longo de toda de toda essa esse conjunto de apresentações então então em lugar disso me disporia um pouco a fazer uma pergunta a todos os meus colegas de apresento de mesa aqui que é uma pergunta que há anos atrás nós usualmente ouvíamos dos alunos e talvez mais recentemente deixamos de ouvir mas isso não nos dá completa segurança de que de alguma maneira a pergunta não permaneça com eles que é afinal de contas para que serve isso aqui o que nós estamos falando hoje de questões temas problemas ou personagens que tiveram uma importância decisiva na configuração de uma certa trama que meados dos anos 80 quando eu comecei me ver às voltas com essa trama na elaboração da minha dissertação de mestrado eu já dizia estou escrevendo sobre isso porque estou espantado com o fato de que esses discursos essas visões do Brasil essas visões da arquitetura tiveram uma extraordinária sobrevida em relação ao solo no qual de alguma maneira se alimentaram o solo das perspectivas modernizadoras do regime varguista da perspectiva desenvolvimentista dos anos 50 que ao fim e ao cabo atenderam ao toque militar de recolher em 1964 no entanto essas narrativas essas histórias essas propostas de olhar para o Brasil continuavam como eu dizia naquele momento ou como aparecia para mim naquele momento com uma estranha sobrevida estranha sobrevida que a minha hipótese me levava a pensar como algo talvez compreensível na solidez interna dessa narrativa e no entanto nós estamos trinta e tanto anos depois de eu enfrentar esse problema e outros colegas por outra via também nesse mesmo período continuamos aqui falando de Larujo Borco Alegre José Mariano Filho poderíamos estar falando de Ricardo Severo falando de Costa de Gilberto Freire de Mindlin de Paulo Santos por que meus colegas o que nós dizemos aos nossos alunos se eles voltarem até a coragem ou a sensatez de nos perguntar por que que estamos falando disso e algo que e talvez uma linha um pouco mais explodida em relação ao em relação ao nosso foco aqui eu lembro que Pantjulier no prefácio ao livro de Carranza e Lara comenta que depois desse livro dificilmente se voltará a falar de identidade e é claro que ele está se referindo a falar de identidade no sentido essencialista ou ontológico em que o debate da arquitetura latino-americana oscilou num certo momento como a história a vida real é sempre mais rica pouquíssimo tempo depois dessa manifestação de esperança do Pantjul somos surpreendidos com algo que certamente o nosso senso político não conseguiu absorver integralmente até agora que é a ideia de uma arquitetura que expressa a identidade andina ou mais especificamente a identidade aymara em relação ao qual podemos gostar ou não gostar mas não temos nenhum direito de negar que uma população que recentemente conquista historicamente o seu espaço no âmbito nacional ou no reconhecimento de um Estado plurinacional tenha o direito a expressá-lo tenha o direito a fazê-lo ou seja por que continuamos falando de tudo isso por que que as questões de identidade resistem tão fortemente no nosso mundo contemporâneo será que a identidade se juntou a arte a Deus a Marx que afinal de contas como todos sabemos morreram mas continuam infernalmente presentes ainda não agradecemos aqui as manifestações da Evelyn e do Leonidio que curtiram a mesa obrigado ainda não chegaram propriamente perguntas ou propostas então Oi? Licença desculpe interromper a Paola isso a Paola tem uma pergunta ela levantou a mão então vamos lá desculpa Paola você pode escrever e também pode abrir o microfone como se sente mais confortável é mais rápido abrir o microfone pode ser? Maravilha Paola bem-vinda não primeiro agradecer muito parabenizar a mesa porque eu acho que foi fantástico e queria pegar o seu gancho Carlos dessas duas palavrinhas que você falou heróis e conexões porque eu acho que o ponto que eu queria perguntar era sobre a questão dos atores e sobretudo de uma certa armadilha das biografias que eu acho que a gente tem a tendência sempre a cair de valorizar determinados atores como grandes heróis ou então ao contrário fazer deles contra heróis substituir um herói por outro e o que a gente vem fazendo um esforço aí o Zé sabe disso a partir da Margareth pensar nessas nebulosas eu acho que a própria mesa conseguiu fazer isso a partir dessas conexões entre esses diferentes atores e o Zé conseguiu já na própria fala dele já tem uma triangulação ali Freire Gideon Munford já triangulando e eu fiquei me perguntando sobre isso como é que vocês pensam essa armadilha das biografias se é mesmo uma armadilha para vocês ou não esse protagonismo dos atores já que trabalhar com um só ator ao mesmo tempo é óbvio que é mais interessante você pode aprofundar mas você perde essas relações e essas conexões dessas nebulosas a mesa mesmo a riqueza da mesa prova essas conexões e a importância dessas conexões então como é que a gente faz para manter essas conexões sem perder o rigor do mergulho em cada ator da biografia minha pergunta vai mais ou menos por aí uma pergunta rapidinha para o Zé porque eu percebi uma sombra de Guedes ali no Munford ela é claríssima no Guidion ela é menos óbvia e no Freire eu me pergunto você achou a citação de Patrick Guedes no Freire? Obrigado Paola eu queria saber se mais alguém gostaria de fazer já uma pergunta de maneira que a gente pudesse passar a palavra para todos já com três questões abertas abertas se não houver Guilherme me ajuda alguém mais levantou a mão eu não consigo enxergar a tela inteira por enquanto não então vamos lá enquanto as pessoas se animam vamos passar a devolver a palavra pode ser na mesma ordem e se tiver uma próxima rodada a gente inverte então faríamos o Salles depois Ana Paula depois eu Lira João Sodré e Clévio rapidamente em relação às questões colocadas Salles eu acho que pode ser mas as questões que você colocou acho que não se resolvem não se lembro contra respostas plenas aqui nem da Paula nem da Paula nem da Paula isso é que é divertido se resolvesse a gente não precisaria voltar aqui na hora que vem ainda bem que não mas a questão da identidade a permanência a persistência disso não sei se tem a ver com não sei se esgota mas acho que a necessidade de se colocar no mundo com frequência que recoloca essa questão da identidade no centro do debate acho que em relação a isso não tem como falar acho que encontrar um lugar no mundo por exemplo no mundo para ele e para o lugar de onde ele fala talvez seja uma das coisas que o Porto Alegre queria fazer não por acaso ele passou a vida inteira transitando de um lugar para o outro de uma esfera para outra de um tipo de arte para outra ou seja ele não parou nunca de forma quase que impulsiva ele passando de um lugar para o outro ou seja acho que se encontrar forjar esse lugar em que se reconheça como parte de algo supostamente maior que tem uma dimensão coletiva uma dimensão social histórica é o que perpassa pelo menos pegando o meu personagem meu sujeito que não é eu não o trato como herói ele é muito mais interessante como ele não é tão heróico assim ele é se considerar bem ele é praticamente um derrotado da história ninguém fala nele ninguém sabe dele a historiografia ignorou era um cara de uma figura extremamente polêmica em sua época extremamente difícil extremamente tensa nas relações que estabelecia pessoais profissionais sobretudo acho que a inquietação de fundo dele era encontrar encontrar para ele e para a comunidade em que ele se encontrava um senso de pertencimento e essa dificuldade e essa inquietação que o perpassa no homem da sua vida inteira que não portanto obviamente não chegou a resolver nem sequer de maneira provisória nem sequer uma armação discursiva chegou a se concluir se completar que a pouco fosse capaz de produzir um uma espécie de respaldo uma espécie de resguardo frente à existência em sociedade em que ele se coloca não é uma resposta obviamente não é uma resposta nem a você nem a Paola mas é muito mais uma que vem se com muita mente em relação a ideia da identidade em particular e como pensar isso isso é a questão que a Paola coloca a partir de uma figura seja que uma figura que não é a figura eu não tratei eu estudei o Porto Alegre um pouco na minha tese não tratei como uma figura individual mas sim como uma figura que pelos seus múltiplos nexos uma esfera pessoal intelectual de poder de política funciona como uma entrada muito adequada para pensar para ver o mundo em que ele circulava então é isso basicamente não é uma resposta obviamente obrigado do Salles sou eu né Jampin bom eu acho que Carlos esse tema da identidade ele é super presente atualmente e eu acho que esse tema da identidade ele é uma resposta a esgarçamento de um projeto político nacional então eu acho que ele tem um interesse no momento de esgarçamento de um projeto político nacional e retorno a identidades primárias como forma de construção de coletivos formas de cidadania que são vamos dizer assim insurgentes em relação a regra e ao estado meu trabalho que orienta essa entrada no Mariano que é para mim completamente nova que é da brasilidade ao subdesenvolvimento eu também chamei de iberismo americanismo e desenvolvimentismo razões políticas da arquitetura brasileira ele tem uma quase obsessão de conseguir entender a dimensão política dos atores da arquitetura então esse trabalho especificamente do Mariano ele nasceu junto com o trabalho do Simonsen que é entender qual é o projeto liberal político-liberal eu comecei a fazer o curso do Chico de Oliveira a formação da sociedade brasileira sei lá uns x anos atrás e eu lembro que o Chico começava assim olha a gente tem um projeto nacional dos comunistas a gente tem um projeto nacional autoritário mas a gente não tem um projeto político-liberal e eu lembro que desde que eu fiz esse curso com o Chico de Oliveira até o meu enfrentamento com ele já muito depois lá no IEB eu ficava mas Chico nós temos sim e eu acho que esse projeto liberal dá para ver pela arquitetura que o mercado da construção civil ele foi a forja de uma dimensão liberal de uma dimensão liberal nacionalista e que gerou um pensamento e eu acho que o Simonsen e o Mariano eu quero colocar mais atores aí bom enfim é isso que eu estou procurando Paula acho que o Paulo Santos é uma figura obrigado Paula sou eu né vamos lá em relação a questão da identidade subscrevo a fala da Paula só lembrando que se essa questão se esse ressurgimento monstruoso inclusive da questão identitária tão claramente marcada no Brasil ele é hoje um fenômeno internacional obrigado o recrudescimento de sentimentos nacionais quer chamemos de criminalizações ou não é um dado do momento e que nos remete a uma questão de 100 anos atrás com a grande diferença de que em relação às décadas de 20 e 30 do século passado ainda não encontramos nenhuma trilha ou nenhum indicador que nos permita afrontar isso numa perspectiva positiva e otimista queria comentar rapidamente a questão da Paula que foi obviamente central interessantíssima e todos nós aqui acompanhamos Paula o seu trabalho trabalho da Margot nessa nova visão das nebulosas para dizer que de fato tem um problema tem uma questão de método que está colocada para a nossa disciplina que no fim implica certas opções de recorte a gente a gente está muito habituado a fazer o recorte autor-obra seja teórica e isso nos dá uma determinada leitura quando a gente poderia também pode também e muitos de nós fazemos isso em outro momento utilizar outros recortes um recorte cronológico então obviamente as implicações são são distintas eu posso pensar o Copan não recorte autor-obra do Niemeyer ele tem um determinado conjunto de significados mas eu posso pensar o Copan no recorte e os desafios que o processo de metropolização coloca para os arquitetos em termos de novos programas de novas tipologias e é um Copan completamente distinto então nós acabamos tendo que transitar essas diferentes abordagens acho que o livro que o Lira vem organizando esse trabalho no qual ele vem nos envolvendo há tantos há tantos anos tem que registrar esse agradecimento aqui vai nos ajudar a realizar uma transformação nebulosa desse conjunto de conversas e interseções e por último eu queria fazer um comentário sobre a questão do herói acho que nenhum de nós faz uma faz uma história ageográfica mas acho que continuam estando presente os heróis o que me parece cada vez mais claramente na dimensão trágica os grandes personagens da arquitetura aventura da modernidade arquitetônica no século XX no momento do seu maior reconhecimento internacional se consideram derrotados no momento em que a arquitetura misiana se transforma num paradigma internacional para mis isso é uma derrota no momento em que Corbusier é reconhecido como a grande referência ele tenta retirar forças de onde achar para mudar completamente a sua arquitetura eu acho que isso nos coloca uma outra possibilidade de olhar para a trajetória dos heróis não na perspectiva geográfica que ainda existe claro mas que certamente não é aquela que nos anima aqui e pensar que os heróis da aventura da modernidade são heróis trágicos me parece Lira o que te parece as questões são ótimas acho bom de pensar acho que a primeira questão que você coloca Carlos enfim afinal por que estamos aqui discutindo esses historiadores a história da arquitetura brasileira ou historiografia que se tornou importante a gente dizer onipresente nesses congressos acho que deve ter umas 40 mesas com a palavra historiografia no seu título para não falar talvez de algumas centenas de contribuições que tem isso no seu horizonte eu acho sem dúvida se perguntar por que pensar nessa temática é oportuno eu tenho impressão que essa difusão essa disseminação do interesse historiográfico tem a ver certamente com questões internas ao campo acho que tem a ver sem dúvida com questões relacionadas mesmo a um adensamento do conhecimento acerca das narrativas disponíveis que hoje já não tem uma hegemonia assim tão tão unipresente tem a ver com questões ligadas à formação dos arquitetos brasileiros tem a ver com a autoimagem dos próprios arquitetos em relação a uma cultura arquitetônica mas tem a ver também com a emergência de uma clareza talvez de uma nitidez que toda narrativa todo consenso todo cânone se constitui no feixe de narrativas e de dissensos em disputa então essa eu tenho a impressão que esses atravessamentos que hoje estão postos as narrativas estão sendo reabertos e eu acho que esse interesse hoje tão amplo pela mais diversos autores ou por novas leituras dos mesmos autores fico pensando por exemplo essa que o Clévio trouxe sobre o Paulo Santos enfatizando especificamente o lugar a sua ótica dos anos 20 e de fato põe em xeque muito do que se entendia sobre esse período mas ao mesmo tempo a sua leitura acerca das suas hesitações a respeito do presente arquitetônico também me parece deslocar o lugar que a gente tinha do Paulo Santos dentro de uma confortavelmente instalado dentro de uma linhagem dos grandes panoramas da história da arquitetura brasileira enfim mas eu diria que sim é verdade a temática das identidades está posta mas é muito interessante a gente ver como por exemplo em nossos autores questões hoje seminais para seja a arquitetura a história seja para as identidades estão ausentes eu diria para a discussão de identidades estão ausentes até segunda ordem enfim acho que a gente tem que enfrentá-los por exemplo América Latina praticamente ninguém falou de América Latina se é que alguém falou na sua apresentação aqui a respeito e esse problema diferentemente de outras construções identitárias nacionais supranacionais regionais etc estava estava posto naquele momento já estava posto porque os nossos historiadores por exemplo são muito mais afeitos a uma a uma a uma a uma discussão sobre a latinidade e não a latino-américa a mediterraneidade ou ao iberismo e não a América Latina acho que essa não deixa de ser uma pergunta que fica colocada porque ou por exemplo o americanismo em alguns desses nossos autores em Gilberto Freire isso é evidente como era evidente em Lewis Munford de fato Lewis Munford está aí tentando constar uma outra história da arquitetura pelo menos esquematizar uma outra história da arquitetura a partir da guerra civil americana no interior da qual os Estados Unidos de fato assumem uma uma atualidade internacional no seu ponto de vista inevitável para qualquer história da arquitetura é por isso que ele insiste tanto em fazer a história da arquitetura dos Estados Unidos enfim em Gilberto Freire também a temática americana é muito mais forte do que a temática latino-americana ou a temática ibérica é muito mais forte do que a temática latino-americana ibérica lusitana etc para não falar dos processos de identificação menores que de fato é de se perguntar onde estão por exemplo a questão racial mariano como Paula como Paula disse se ancora nesse entendimento da nação no interior da qual a raça a dimensão biológica é inevitável Gilberto Freire está trabalhando com os referenciais de miscigenação também provenientes do século XIX a temática do negro está se insinuando qual o lugar do negro na história da arquitetura brasileira onde é que aparece as questões de gênero por exemplo dentro dessa historiografia como aparecem as questões de corpo e de sexualidade por exemplo nessa história da arquitetura são temáticas eu acho que tão relevantes hoje para a gente discutir identidade quanto as identidades regionais nacionais ou supranacionais ou intranacionais independente porque de fato são construções muito diferentes de nação momentos muito diferentes nisso já respondendo um pouco a Paola comentando um pouco a questão da Paola cada um desses autores eles estão se posicionando se aliando se embatendo com outros autores ou em determinadas arenas de embate de debate então para Porto Alegre me parece que a questão ali é a soberania nacional é construir um passado dentro de uma discussão de soberania de constituição de uma nação independente que passado seria não só legítimo como útil no caso do Gilberto Freire me parece que não é como também do Lúcio Costa Carlos não é bem isso enfim eles estão trabalhando no momento em que essa construção nacional faliu a construção republicana mostrou suas fraturas e nesse contexto da revolução de 30 retornar ao passado reexplicá-lo reentendê-lo dentro de de novas chaves teóricas políticas também enfim são formas de reposicionar o debate nacional dentro de um projeto de Brasil diferente mas que já me parece assim dentro do clima daquele momento e das posições dos vários autores claramente distanciados da matriz essencialista de um Zé Mariano por exemplo o Zé Mariano de fato ainda adere a essas matrizes essencialistas esses entendimentos provenientes do naturalismo do século XIX muito marcadas por determinantes inescapáveis inelutáveis do país me parece que esses autores a partir dos anos 30 ou eles são mais pragmáticos mais liberais mais despretensiosos ou eles estão investindo em construções mais abertas a serem mais ou menos bem sucedidas agora eu estou total de acordo aí Paola eu acho que a gente sempre corre o risco de de heroicizar um personagem quando a gente focaliza ele e acho que um antídoto importante talvez que a gente deva deva tomar é buscar suas contradições também apanhar esses desvios que aparecem achei ótimo essa imagem do pêndulo que você trouxe para a mesa hoje acho que esses desvios essas contradições que aparecem nos nossos personagens elas elas é o que é o que colocam a imagem de linearidade de coerência das biografias em xeque coloca e aí por quê porque a gente tem que perguntar por que eles mudam por que eles estão se contradizendo o que é que levou a ele que público ele estava querendo atingir que debate ele estava intervindo acho que é uma coisa bom Paola sim Guides é central não teria como não ser a discussão do urbanismo pela lente da geografia da biologia da ecologia e das relações campo-cidade a tentativa de buscar é um tema permanente desde os anos 20 eu escrevi eu li Gilberto Freire ao longo de muitos anos então não vou saber se dizer exatamente aqui e agora mas certamente Guides depois eu te passo Guides Howard são dois dos autores mais dos urbanistas do pensamento urbanístico dois dos autores mais levados a sério pelo Gilberto Freire você tem toda a razão enfim desculpe me estender obrigado Zé então vamos lá João bom vou tentar não responder diretamente a você Carlos nem a Paola mas acho que tentar fazer uma fala que recupera algumas dessas colocações acho que o Mindlin aparece acho que para mim nesse trabalho de um modo muito específico como o convite do Zé para integrar essa antologia o Mindlin meu contato com o Mindlin durante a minha pesquisa ela era por um por esse episódio da viagem era uma pesquisa que focalizava enfim esse momento específico da trajetória de arquitetos brasileiros em formação em trânsito que era a viagem do Artigas e a viagem do Mindlin trabalhado com essas fontes que de certa maneira poderiam ser constituídas marginálias essas coisas que não estavam nos próprios escritórios então para mim é um desafio acho que de pensar o retorno a esse livro um livro que a gente ainda vê até hoje sendo colocado acho que em qualquer bibliografia de curso e acho que a perspectiva de passar a pensar ele dentro de uma outra abordagem acho que saindo talvez da própria figura do autor e buscando essas conexões interas acho que voltar a ele dentro dessa perspectiva dos interlocutores acho que a relação do Mindlin com o Gideon ela certa maneira se fortalece a partir dessa passagem nos Estados Unidos a ponto do próprio Gideon pedir ao Mindlin que comentasse lá os maiores pontos sobre a nova monumentalidade então acho que há essa constante troca de material que acabou tornando esse retorno ao livro bastante interessante e oportuno para aquela ocasião isso faz dois mil e acho que dois mil e dezessete que foi esse impósio já não tenho mais um pouco claro a noção dos anos quando foi aquele nosso encontro 2018 mas é um trabalho que nunca mais pôde se completar na medida que a documentação da fatura eu acho do próprio livro me parece que se encontra imagino no próprio escritório do Mindlin que hoje eu acho que funciona com o mesmo CNPJ mas com uma equipe totalmente desvinculada eu acho ao que foi pelo menos o escritório até meados dos anos 50 60 e acho que talvez todos eles eu acho talvez ele e o Paulo Santos talvez o autor da mesa que não tenha talvez tido uma uma opção talvez pela teoria quanto todos os outros acho que o Mindlin nesse momento acho que no começo dos anos 70 um pouco antes de morrer ele já era talvez o arquiteto moderno carioca talvez junto com os irmãos Roberto que mais tivessem obras construídas no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo é engraçado como o próprio Paulo Santos não faz referência nenhuma ao trabalho do Mindlin no quarto século de arquitetura por exemplo ainda que a Pires Santos compareça na coletânea do de 56 então acho que o Mindlin parece que isso é só uma impressão de que o Mindlin enfim encerra eu acho um pouco com o livro uma faceta talvez dele mais não sei nem se investigativa mas eu acho que uma impressão de passagem de bastão talvez acho que quando ele publica essa obra porque os outros textos depois são muito ainda que ele reitere lá uma publicação da Embaixada Brasileira de Roma dos anos 68 se não me engano enfim arquitetura em três momentos também colonial barroca e moderna acho que a trajetória dele após a publicação do livro ela se volta enfim ao próprio escritório acho que o Mindlin tem essa visão talvez mais liberal talvez dos arquitetos acho que alguém que entende o escritório enfim como uma empresa propriamente dita ele vai fazer curso de computação gráfica no começo dos anos 70 nos Estados Unidos acho que a questão da produtividade acho que do escritório enfim como pensar dentro dessa chave do empresário também acho que diferentemente de boa parte dessa geração dele que era funcionário público e trabalhava como arquiteto em momentos diletantes os Costa Paulo Santos ainda tinha essa empresa construtora mas não sei eu acho que Clévio acho que eu passo a palavra para você também para não avançar muito na hora acho que tem uma outra sequência desculpem a resposta um pouco atravessada Carlos e Paola Clévio vou responder direto a Paola sobre a questão dos heróis dessas conexões eu apresentei esse texto pela segunda vez a primeira vez quando eu apresentei eu fui numa coisa pequena lá na FAL e eu estava completamente atordoado com o próprio texto e eu não achava o nome escrevia para o Zé Zé pelo amor de Deus como que eu chamo esse texto Posições de Paulo Santos e eu não achava e a questão toda e quase fiz uma sessão de análise na apresentação do texto se você quiser lembra disso estava bem louco e aí porque eu não e no fundo era isso eu tinha o Paulo Santos como um herói na minha tese eu trabalhei em cima dos materiais dele para escrever boa parte da minha tese vi um outro Rio de Janeiro outra arquitetura brasileira pelo olhar dele então eu tinha ele num lugar muito especial da minha vida e na tese não tinha falado de nada dele porque na verdade eu estava mais usando os materiais dele e esse texto foi uma oportunidade de chegar mais perto do Paulo Santos escrevendo e da vida dele e aí eu me deparo com esse final de vida meio acompanhando o Grópios também que é uma ligação que aparece muito na minha tese eu não consegui desenvolver mas o tempo todo a gente sabia que era um nó ou uma ponta de nó que ficava ali para alguém puxar depois que era dessa ligação do do Paulo Santos com uma ideia de arquitetura alemã está muito presente nos recortes dele e aí esse Paulo Santos que vai acompanhando até o pessimismo do Grópios e se mostrando num lugar hiper conservador então hoje eu apresento esse texto muito mais apaziguado é tanto que quando eu consegui achar esse nome pêndulo essa figura que muda repentinamente de posição porque várias posições dessas mais à frente mais adiantadas ou menos adiantadas estão em períodos de tempo muito curtos não é que ele só difere dos anos 30 para os anos 60 às vezes é de 58 para 61 então eu não consegui achar uma figura que desse conta dessa ideia e aí quando eu achei a figura do pêndulo foi uma coisa que me apazigou e eu consegui escrever o texto de forma melhor e ele também citou num pedaço que eu sei fazer o corte ele citava também Manford nesse meu texto a relação dele com o colega com o Paulo com o Paulo de Almeida também que foi a pessoa que do Rio de Janeiro mais estudou os alemães na época fora a presença dos próprios alemães no Rio entre 25 e 35 foi o meu período de estudo então eu acho que também é um texto que consegue fazer essas conexões com outras pessoas que podem puxar outros nós e desamarrar outros obrigado Clévio vou pedir o apoio do Jaider e do Guilherme e eu registrei o pedido de falas dos nossos amigos Massal Camita e Otávio Leonidio mais alguém levantou a mão? então se não vamos lá agradeço vamos aproveitar os 10 minutinhos que a gente consegue esticar ainda aqui o nosso horário Massal e Otávio prazer enorme entre vocês aqui Massal a palavra é tua boa tarde a todos muita satisfação estar aqui encontrando vocês depois de um ano confinado aqui reencontrar os amêndios é sempre bom e com uma sensação assim nesse ambiente de absoluta morbidez que a gente está um ambiente que a gente está discutindo tem uma certa intensificação de uma certa elã vital que eu acho que é necessário pra gente é muito bom estar aqui e ver que não foi nada combinado porque eu e o Otávio aqui na sequência de perguntas mas eu enfim é uma coincidência a máfia católica é esse resultado do interesse das falas aí tá bom eu queria acho que esse é um espaço que vocês têm de apresentar algumas questões e é óbvio que muitas das questões que envolvem uma pesquisa tem derivações tem desdobramentos tá alguma coisa do que a Paola já tocou na questão enfim do problema da biografia ou do do aspecto de você trabalhar com autores com uma tendência a edificar idealizar autores ou ao contrário né trabalhar isso de uma outra perspectiva mais oposta isso né desheroicizar né são pressupostos historiográficos então eu queria entrar um pouquinho na questão dos pressupostos historiográficos tá ou seja na relação do autor com o seu texto tá vejam como é isso é uma questão muito geral muito abrangente tá mas enfim né dado que essa é uma dimensão de análise muito específica interna tá vamos dizer assim na historiografia que é uma mesa de historiografia a gente teria isso né de se defrontar com alguns textos tá e alguns autores eu vou colocar eles como historiadores entre aspas a rigor porque nenhum deles tinha assim né a chancela oficial da história né talvez o Paulo Santos seja aquele que mais tenha trabalhado nessa direção tá mas de qualquer modo na elaboração de um texto de uma narrativa né há um conjunto de decisões né que se toma né na sua montagem no modo como os argumentos são colocados e no modo como vocês deixa mais ou menos né às vezes explícito ou implícito né quem são os seus interlocutores os seus digamos assim ou aqueles contra quais você se contrapõe aqueles contra quais você está se apoiando tá bom então é isso que eu chamo de pressupostos historiográficos eu queria que vocês tentassem falar porque eu acho que aí é isso que a gente chama né da dimensão subjetiva seja lá do arquiteto ou seja lá do historiador né que às vezes fica muito subterrâneo ou quase não explicitado a ideia de que uma subjetividade não deva ser explicitada é revela um tipo de ideia de história né que era aquela ideia que era muito vinculada a um conceito positivista de história né no qual a tese da neutralidade era muito né você não deveria se revelar tá mas hoje na contemporaneidade né a ideia do lugar de fala né da sua explicitar a sua posição então pressupostos historiográficos tá eu queria saber como é que vocês veem essas questões né em relação também a gente já teve modelos de história como a ideia de que o passado é exemplar então o passado ensina a gente já teve modelos ou seja né que a história deveria ser uma espécie de compreensão de esclarecimento das linhas gerais do tempo ou seja quais são as debetrizes eu acho que esses historiadores que estão na modernidade carregam muito essa ideia né de que eles são mais ou menos decodificadores das linhas gerais do tempo relativamente o pressuposto hegeliano tá então a gente tem vários tipos e modelos tá é e esses se revelam nessas escolhas e elas comparecem no texto então eu queria saber dessa relação de subjetividade do autor em relação ao seu texto não é uma pergunta direcionada explicitamente a ninguém mas só para saber se essa dimensão coloca obrigado obrigado Massal Guilherme eu acho que o Otávio pode abrir o microfone e fazer a pergunta a sua colocação ou pergunta diretamente Otávio boa tarde a todos queria começar agradecendo essas falas incríveis de toda e todos né da Ana e de vocês todos então eu fico pensando um pouco no que o Carlos falou e também do que a Paola falou acho que tem uma relação muito direta o Carlos se perguntando o que nós diríamos para os estudantes por que a gente está aqui ainda de algum modo fazendo o que a gente está fazendo a gente né nós que fazemos de algum modo uma certa historiografia da arquitetura moderna brasileira já colocada entre aspas né uma historiografia com certeza pós-moderna né no sentido que ela está ali participa do movimento do próprio pós-modernismo né esse olhar para trás uma passagem assim nos anos 90 uma perspectiva de uma certa desconstrução e com essa ideia de herói então algumas questões que me vêm à cabeça assim né primeiro talvez por que a gente ainda se a gente pensar de um ponto de vista de uma perspectiva assim mais contemporânea e do que o Carlos chamou dessas políticas identitárias uma pergunta seria não tanto por que a gente não está cancelando esses personagens todos estou botando esse cancelando de modo provocativo mas por que a gente não deixou eles de lado por que eles não estão colocados de lado né e essa pergunta eu acho que é muito mais para a gente do que para os próprios não é acho que os mais jovens talvez sequer façam essa pergunta e então é eu fico pensando é se num certo sentido o que a gente não é um pouco que constitui a disciplina da arquitetura hoje no Brasil a cultura arquitetônica isso de algum modo se forma nos anos 90 não é com os programas de pós-graduação com um certo viés historiográfico não é com essa perspectiva de olhar para trás de fazer pesquisa historiográfica um pouco reduplicando essa ideia não é de que a arquitetura moderna brasileira definiu num certo momento o campo e que depois a própria pesquisa esse olhar sobre aqueles que fizeram a trama narrativa nos constitui e aí a pergunta que fica para mim não é tanto quanto a identidade mas é onde é que está e se está e se tem que estar uma capacidade de identificação com essas pessoas não de identidade mas de identificação em que medida não a gente vai cancelar eles mas que tipo de perspectiva a gente pode lançar sobre eles que seja algum tipo de que acrescente alguma coisa eu hesito porque eu não sei muito eu não tenho resposta para isso mas tem uma certa perplexidade da minha parte porque a gente não consegue colocá-los de lado ainda fez uma fala do Salles da Ana Paula que ainda é os que participam desse movimento muito ainda dos anos 90 de resgate dessas outras daqueles que ficaram à sombra como isso é constitutivo da gente acho que a sensação é que a gente agora é um pouco não que seja importante que a gente tem que ser objeto que a gente tem que ser objeto né os mais jovens estão um pouco se lixando para isso mas um pouco que tem um olhar reflexivo sobre o que a gente mesmo continua fazendo é isso não esquece de pergunta e comentário obrigado 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 também a Priscila que fez comentários aqui no chat e ao Guilherme que nos lembra que nós temos três minutos já abusando aqui da nossa possibilidade de estender mas Carlos no Zoom não tem problema de espaço físico ser ocupado pelo outro tem uma orientação provavelmente por necessidades técnicas de enfim cair fora do espaço virtual a fila tem que andar a fila tem que andar Marçal então isso significa que a gente tem 30 segundos tem aquela brincadeirinha tem os programas de televisão que aparece aquela brincadeirinha dica a três palavras então sem ordem vamos lá 30 segundos eu quero dizer o seguinte e vai no geral aqui quando eu comecei a fazer a dissertação eu tinha três referências bastante explícitas na dissertação inclusive Sapuri obviamente Argan obviamente e Paul Vane e portanto Foucault então para mim estava dado de cara já uma questão que eu nunca chamei provavelmente não chamaria de pós-moderna mas que era uma distinção entre o fato e a sua narração e isso significa que a construção social das narrativas é um momento contínuo em algum momento vamos abandoná-los não sei em algum momento vamos abandonar Picasso ainda não me parece que não e falo do Picasso porque lembro do nosso mestre Ronaldo Brito que uma vez disse viu Paola a história do futebol pode ser uma história da sociologia do futebol dos campos de várzea etc mas será sempre uma história dos craques I don't know quem quiser usar temos dois minutos ainda manda ver eu vou usar 30 segundos também eu acho assim eu acho que sem dúvida alguma identificação é importante aliás é importante não é inevitável eu acho que é importante ser honesto em trabalhá-las em elaborá-las eu acho que não adianta eu sempre digo aos meus alunos olha não adianta você fazer um trabalho sobre alguém que você odeia ou que você não tem nenhuma identificação deixa quieto aliás eu acho Mário de Andrade já dizia isso nos anos 20 se você não gosta nem fala ignora você fala mesmo que seja para falar mal é porque você gosta então alguma identificação é importante é importante ser honesto e elaborar isso não acho que nenhum desses personagens precisam ser abandonados eu acho que quais são as novas leituras que a gente pode fazer delas por que eles precisam ser lembrados essa é a pergunta por que eu acho que aí está Otávio e o Carlos estão nos provocando porque como é que um jovem Gilberto Freire a gente tem todas as razões para abandoná-lo um salazarista um apoiou a ditadura militar mas é impressionante que esse cara em 1980 dá entrevista em Playboy falando da homossexualidade com a maior desenvoltura é uma figura que realmente dá trabalho não é tão fácil você se livrar dele então ele é isso mas é também um olhar de antropólogo que nós carecemos na história da arquitetura é um olhar de sociologia genética que também pode ser muito interessante para enfrentar a dimensão de objeto da arquitetura e não como obra ele não é um crítico de arte nem nunca quis ser ele entende a arte de fato como um fato específico da cultura aliás não tem nenhuma diferença conceitual em relação à noção de técnica arte não é uma obra especial ela produz determinados efeitos agencia de outras maneiras enfim mas já falei demais é só para dizer eu acho assim não dá para fugir do subjetivo não dá para aderir ao subjetivo não dá para ser objetivo mas também não dá para ignorar nossas ambições de objetividade alguma ambição de objetividade e isso acho que nossos autores mas enfim vamos lá eu só queria falar por que que a gente como historiador acha que está acima da disputa política de poder que as narrativas nos conferem vou acabar eu vou eu vou pedir licença que já explorou o limite que o evento deu acho que está na hora de a gente encerrar muito obrigado a todos obrigado Guilherme ao Zayder parabéns agora que está melhorando vai acabar então deixa eu abrir outra sala Carlos a gente continua alguém manda um link com seu login universitário a gente se encontra daqui a pouco obrigado vai rolar gente um abraço valeu gente n Councillors 0 ao 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 correr 5 0 0 no